Os bombeiros civis trabalharam durante o MCJ e desempenharam um papel fundamental, principalmente no socorro às vítimas que acabaram passando mal no evento devido ao forte calor. O Largo da Estação das Artes Eliseu Ventania ficou lotado com o público que foi para assistir mais um festival da música gospel. O Mossoró Sal e Luz, edição 2024, foi um sucesso de público. Conforme dados informados pela Prefeitura, foram quase 70 mil pessoas no encerramento do festival. Com relação à segurança, um fator a se destacar é o trabalho dos bombeiros civis. O trabalho dos socorristas e brigadistas foram incansáveis e cenas como essa se repetiram várias vezes. O mal-estar das pessoas no meio do público se devia a alguns fatores, como conta o coordenador de bombeiros civis em Mossoró. Falta de hidratação, falta de mal alimentação, um evento em si trazia aquelas certas emoções que acabou influenciando também. Durante o Mossoró Sal e Luz, a equipe de transmissão da TCM se concentrava em seu trabalho em cima dessa plataforma. De lá, é possível ver esse corredor aqui, por onde passavam os socorristas, brigadistas, bombeiros civis que trabalharam durante o evento. Ao todo, foram 150 atendimentos, todos com êxito. Um fator que chama a atenção do trabalho excepcional desempenhado pelos bombeiros civis aqui em Mossoró. O atendimento aqui no Sal e Luz foi um evento bem, vamos dizer, tranquilo, um contativo de bombeiros excelente, profissionais que vieram trabalhar aqui com a gente, desde bombeiros, brigadistas, socorristas, eram uma equipe multiprofissionais e que vieram fazer esse atendimento ao público do MCJ, do Sal e Luz também. Inclusive, quantos atendimentos foram registrados durante os quatro dias de evento? Durante os quatro dias de evento foram mais de 150 atendimentos, todos eles com êxito. Como se trata de um evento, vamos dizer, a nível nacional, a grande quantidade de pessoas se influenciou bastante aqui para que tenham essa quantidade X de atendimentos. E quais as queixas? A queixa era de desmaio, falta de oxigênio, uma dor no estômago, se tratava de não ter aquela alimentação adequada. Então isso aí influenciou, né? Sim, influenciou bastante. Lucas, qual a recomendação aí para o pessoal, futuros eventos que vieram participar, qual a principal recomendação que vocês deixam? Como eu já falei, como se trata de um evento de nível nacional, a recomendação é, antes de sair de casa, se hidrate, se alimente. Se você usa alguma bombinha de oxigênio, trai essa bombinha para fazer esse pré-medicamento. A questão também da ansiedade, muita gente com ansiedade, né? Isso acabou também sendo uma grande parte dos atendimentos? Sim, pegamos muitas, vamos dizer, crianças, adolescentes com crise de ansiedade, crise de pânico. Os nossos atendimentos, o nosso serviço de bombeiro civil e resgatista é justamente esse, é chegar na vítima, fazer aquele atendimento pré-hospitalar, aquele atendimento pré-eliminar e caso necessário, fazer o resgate até o posto hospitalar propriamente dito. Olha, a maioria dos casos são coisas simples, uma queda de pressão, uma ansiedade, a galera realmente não se alimenta direito antes de vir, fica muito tempo aqui em pé, aglomeração muito grande, mas tirando isso, nenhum caso grave, só coisas fáceis de resolver. Alguns deles nós resolvemos aqui mesmo. Nós, no atendimento pré-hospitalar, no atendimento pré-eliminar, resolvemos, conversamos, atendemos e nos que foram necessários, seja em prancha, seja em cadeira de roda, seja em mata, seja até nos próprios braços, nós fizemos o resgate com sucesso até o posto médico. Quando chega no posto, qual procedimento? Quando chega no posto, o procedimento é entregar a equipe do posto de saúde a um médico para avaliar, para saber a fundo o que causou aquele mal-estar, medicar caso necessário e logo após dar alta. Quantos profissionais trabalharam durante esse evento? Quais as funções de cada um? Ao todo foram 33 profissionais, desde eles bombeiros, brigadistas, socorristas, trouxemos bombeiros até de fora, tem bombeiros do Ceará, bombeiros de outros estados também. Participando aí do evento, né? Sim, vim, era participar do evento, eu como coordenador, trouxe isso, dá oportunidade de trabalho a todos. Quero agradecer a equipe que estava trabalhando aqui, como muitos viram. É uma equipe que não parou em nenhum momento, não negou o atendimento, sempre trabalhando a fundo. Como você vê a categoria dos socorristas aqui em Mossoró? Pronto, a nossa categoria, eu posso dizer que ela não está sendo muito bem reconhecida. O público realmente reconhece nosso serviço, com Deus vê a gente. Eu fico feliz quando eu vejo uma criança procurando a gente para tirar uma foto. Idoso, jovem, sempre procura a gente para tirar uma foto, porque reconhece nosso serviço, sabe a importância do nosso trabalho. Esse trabalho dos bombeiros civis, inclusive, são previstos em lei, né? Fala um pouquinho sobre a operação em si. Nosso serviço é coberto pela lei federal, onde são bombeiros profissionais civis. Nosso treinamento é de seis meses ao ano de treinamento. Muitos dos bombeiros procuram cursos fora para complementar aquela sua profissão, um curso de resgate, um curso de brigadista, um curso de resgate em áreas remotas. Isso para complementar, para fazer aquele profissional ser um profissional reconhecido dentro do mercado de trabalho. Muitos dos bombeiros